A conferência da imprensa da quinta-semana, o chefe da bancada Fretilin Francisco Miranda Branco, o russo-governo, atuando a exoneração com o ala-lás do embaixador Timor-Leste, com o Zapão, e Lídio Simenez, também considerando o interesse do grupo que o Partido União compara com o interesse do Estado União. E a lorança no recém do fulano, o Parlamento Nacional do Japão, fosse o discurso que irá lachanar na Guzmão União, com o inglês. A me exige a exoneração imediata do embaixador Timor-Leste e do Zapão, onde troca o diplomata Selognebe, mas ele representa o Estado do Timor-Leste ao digno. Visita a autoridade raiva o kusiniano, para a culpa retancar a exoneração do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Comissão de ONU Global de Governança, hoje em 18 de novembro de 2020, do Cui da Oceânia. Mas bem, sistematicamente, a minha atividade é mais orientada para o interesse do Grupo União, lá onde o Estado do Timor-Leste tem o interesse. Também tem a minha amizade. e a gente quer, a minha, a minha, a minha, a minha, E aí, a minha doutora Maria Alcaterre, a minha natura, a minha, a minha presidenta, a minha região, a minha rara, a minha. Eu visitei a CUPAN, o convite governador do NTTN, o consul da Câmara, o ministro dos negócios estrangeiros, engenheiro acadêmico, representante do Estado da CUPAN, a responsabilidade de nos dar representantes do Estado da CUPAN. Partilhe a foto, a atividade, e o Facebook. Elidio Simenez Simo, poste, o presidente da República, o de assumir cargo no dar embaixador Timor-Leste Bezapão e a Louron Ruanulo Ressingualo Fulanzaneiro, Tinan Rihon Ruanulo. Fátima Pereira, Elio Gayo, Xiemen.